Quase! Sal, sal, família. Henrique Zino, vai naqueles piques, naquelas crocâncias, pá, aquela reação. E hoje tamo com quem? Hoje tamo com o MHR, é... daquela trágica vez que eu tentei fazer no último vídeo. Então... Vamos ver se dessa vez tá certo. Tipo, quer esclarecer? Vamos ver se o Play tá ligado... Deixa eu tirar o meu retorno aqui, porque... Tô escutando a minha própria, eu tô escutando internamente. Bom, família, é isso. Mas o Play tá ligado no meu caso também. Deixa o like e se inscreve no nosso canal. Não tá mais aparecendo. Não tá aí na descrição. Se liga que tem pra sempre disponível. Eu não deixei no último vídeo. Fiquei desnoteado. Fiquei muito triste. E puto, na real. Fiquei muito puto. Fiquei foda. Fiquei puto. Bom, vamos tentar trazer esse aqui. Eu vou tentar trazer um só. Mas eu sei que tem mais dois dos dois. Outros dois do MHR que eu vou tentar trazer em um vídeo só. Valeu, de resta é resta. Espero que vocês estejam bem. Música do Canal 2 saiu. Música nova no Canal 2. Música de todas as portas digitais. Primeiro link na descrição aí do Terceiro. E na outra... Tá disponível. Valeu, de resta é resta. Vambora. Vamos. 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 E... Amém? É. 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 Vibe, mano. Uh. Então eu decidi que eu vou me tornar forte. Porque nunca mais eu vou perder novamente. Brasco. Uh! Boa! 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 Mas eu posso demortar seu corpo pra perto de mim Imobilizado, você vai ter um dia ruim Nosso foco é um frio, tô tirando o lixo do caminho Que nem quando eliminamos a mãe desse serealtinho Com o seu cu de Susanoo, escurando, batalho, direto Eu não vou morrer, resisti ao golpe, é sincero Meu poder crescendo, e do nada eu fico aluguel Eu tô envelhecendo, meu tempo tá chegando a zero Eric, o que você fez? O impedido encurtou minha vida É o imperador, eu ainda sinto o ódio do Frieza Atenço pelos meus irmãos, meu fã foi uma ferramenta Reflexo essa visão, não fui tigreiro de pé Nosso plano sempre foi reinar sobre o Frieza E eliminar aquele que irrita os rindo Irmandade sempre foi a base da fama E o serealtinho é o capangardado E saia de saída, toca branco aí, vem me enfrentar Eu os encontrei primeiro, porra, e eu vim pra matar Granola, se é só subordinado, se foi no lugar É que eu cheio, tô contra a missa e jota, mas não vai morar Sei que sei, sou forte, isso não dá pra negar É vagabundo, não tem chance Quando meu filho é baba Seus poderes de luta virão o meu trabalho É o Deus que faz a onda, eu tô no primeiro lugar É materialização, posso conjurar tudo que eu quero Eu instalo o dedo, bling, você tá preso Moldando essa lança, o menino, meu ser Porque a criação de armas é minha metodologia De amor, não tudo isso, só a função da energia Chegou o que me deseja e fez valer Será que o meu cara consegue morrer? Granola, você é o mais forte do mundo, mas posso pedir você mais que você Só que eu nem preciso disso pra te fazer morrer Algo da lenda, acabo contigo e com os guerreiros, yeah Caralho, vibezona, papo reto Papo reto, vibezona É a minha cara wave, gente Não tem como, não tem como É muita wave aqui pro menino Mano, é bravo, tá maluco Esqueci de acender o favorito aqui Agora que eu lembrei Caramba Mas é isso, família Vibezada Essa tá vibezona mesmo Porradão Esquece Espero que Bom, conseguimos gravar Que bom E é isso, família Deixa o like Se inscreve se você não for inscrito Comenta o que vocês querem Comenta o que vocês querem Que eu gostaria da próxima vez, tá ligado? Deixa o like aí E... Pra não bater vídeo capturando uma planetinha Mas... Faça o pré-save do último drop Tá ligado? Não queria estar nessa Eu acho que o som não queria estar nessa Link que tá na descrição aí O primeiro link do pré-save O segundo link é o link do som insensível Que tá aí todas as plataformas digitais Acessa e bota na tua playlist Que o som tá muito bravo Eu tentei Também tá nas plataformas digitais E há poucas ideias, família E saiu música no canal hoje também O link tá na descrição aí Então a gente não drop Tô precisando bater uma metinha de inscrito Se puder dar um check lá Tá ligado? Vai fortalecer pra caralho Fé Deus abençoe Bebo água Tamo junto E até a próxima Yes Surs Que